O que nós fazemos na vida? Echos na eternidade O assunto não é trevoso, o assunto não é tenebroso, o assunto é bom Galera, o negócio é o seguinte Toda vez que a gente vai procurar sobre cinema, sobre audiovisual A gente se depara com câmera, com lente pra caramba, com equipamento, com técnica E até alguma coisa bem rasa sobre storytelling Principalmente quando a gente fala de conteúdo BR, tá galera? Mas ninguém fala a origem desse conhecimento Ninguém fala onde aprendeu, ninguém fala onde leu Beleza galera? E é por isso que hoje eu vou trazer três livros que explodiram a minha cabeça Que mudaram pra sempre a minha história no audiovisual Quer saber? Se liga, roda a vinheta aí Então vamos lá galera, três livros que mudaram a minha vida e minha carreira no audiovisual E me fizeram realmente repensar tudo o que eu sabia E mudaram o jeito que eu pensava antes de gravar uma cena, tá galera? Antes de pensar em filmar, antes de começar o meu filme Eu vou começar aqui com os cinco C's da cinematografia, tá? Técnicas de filmagem, câmera, ângulos, continuidade, corte, composição e close Um livro aí do Joseph Marcelli Tá galera? Eu tive contato com esse livro a primeira vez aí na Academia Internacional de Cinema O ano era 2014 e esse livro explodiu a minha cabeça Porque começou a revolucionar o jeito que eu pensava em angular a câmera Ele começou a me explicar o que que significava quando eu colocava a câmera em low angle O que que significava quando eu angulava a câmera em top view O que que significava quando eu abria um super wide pra contextualizar uma história Ele começou a me dar sentido psicológico em todas as escolhas que eu tinha de enquadramento Em todas as escolhas que eu tinha de direção Beleza? Então isso foi muito forte pra mim Essas informações que chegaram na minha cabeça Me fizeram amadurecer muito a minha direção Amadurecer muito as minhas escolhas E sempre procurar a câmera contar a história junto com o diretor Beleza? Então nesse livro aqui galera, vocês vão ter acesso a esse tipo de conhecimento Composição, regra dos eixos, master shots, ponto de vista, continuismo E significados psicológicos aí de todas as escolhas da direção Então é muito importante conhecer e dominar essas ferramentas aí No processo de direção dos filmes, tá galera? Beleza? Vamos pro próximo O segundo livro que eu tenho pra indicar pra vocês galera Que foi muito importante pra mim É o Manual do Roteiro do Sid Field Que é considerado um dos livros mais importantes do mundo Quando a gente fala em texto cinematográfico, tá galera? Então nesse livro você passa a entender realmente o que é um roteiro de verdade Do texto inicial ao roteiro finalizado Assuntos, situações dramáticas, personagens, construção de personagens Finais, inícios, plot twist E várias coisas que são muito legais e importantes a gente assimilar Pra melhorar cada vez mais os nossos roteiros E a linguagem desse cara aqui é muito simples e muito fácil Então ela serve desde a pessoa que tem interesse em escrever Desde a pessoa que tem interesse em começar a estudar cinema Até pra quem tá avançado no mid-range ou no high level Eu mesmo tô sempre estudando aqui E o Manual do Roteiro funciona como um guru Sempre que eu preciso, sempre que eu tô sofrendo com o roteiro Eu vou buscar técnicas aqui nesse cara, tá galera? Então fica a indicação E o mais legal desse livro aqui, galera É que a cada capítulo ele oferece exercícios didáticos Então você vai evoluindo com o livro, né? Você vai fazendo vários exercícios Assimilando esse conhecimento e evoluindo com o livro Então fica a minha indicação demais, tá galera? Manual do Roteiro do Seed Field Recomendadíssimo, beleza? Vamos pro próximo Galera, o terceiro e não menos importante Ou talvez se for o mais importante É esse cara aqui A Psicologia das Cores, da Eva Heller Galera, esse livro explodiu mesmo a minha cabeça E mudou mesmo a minha vida Porque toda vez que agora a gente tem que começar a gravar uma cena Ou compor uma cena A gente começa a pensar Qual a função da cor na nossa cena Qual a função da cor na nossa história E como a gente pode usar a cor pra contar essa história junto com a gente Como eu posso usar a cor pra contar a história pra mim Como eu posso usar a cor como ferramenta de narrativa E quais os significados psicológicos dessas escolhas, certo? O que significa o vermelho O que significa uma cor combinada ou não E como as pessoas que assistem os nossos filmes Vão assimilar isso emocionalmente Na hora que abre o quadro E elas tomam aquele choque de cor O que isso quer dizer? Então como usar isso a nosso favor, galera? Como usar isso pra contar a nossa história? Como usar isso a favor da nossa narrativa? Como usar isso pra enriquecer nossos filmes? Então esse livro aqui é demais Esse livro aqui é demais, demais, demais mesmo Então galera, essa fonte de conhecimento aqui Ela não serve somente pra galera do cinema Ela não serve somente pra galera do audiovisual Mas serve pra todas as artes Serve pro teatro, serve pro figurino Serve pra direção de arte Serve pra tudo Pro design, pro desenho Pra todo mundo em todas as escalas Todo mundo tem que ter esse livro aqui Todo mundo trabalha com arte Em qualquer grau é importante ter esse cara aqui em casa É importante ter acesso livre a esse tipo de conhecimento Porque realmente esse aqui vale ouro Então galera, nadem nesse conhecimento Beleza? Aproveitem, eu tenho certeza que com essas ferramentas Não só da psicologia das cores, tá? Mas também dos 5 cenas da cinematografia Do manual do roteiro que eu indiquei pra vocês Inicialmente aqui no vídeo Os filmes de vocês vão ficar muito mais ricos Muito mais bem estruturados Muito mais bem pensados E com certeza absoluta O impacto emocional nas pessoas Quando elas abrirem o filme de vocês Abrirem a primeira cena Toma! Com certeza vai ser muito mais rico E vai funcionar muito melhor em quem assiste Beleza? Galera, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela House Lock A mais moderna locadora localizada no coração de São Paulo Disponível 24 horas na Verinda Paulista Pra conhecer a lista completa de equipamentos Acesse www.houselock.com.br Então hoje é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Que vocês façam uso intenso desse conhecimento E que melhore cada vez mais o trabalho de vocês Que melhore cada vez mais o jeito de enxergar as coisas de vocês E que a gente possa trocar cada vez mais juntos Que isso pra mim é o mais importante de tudo Sugestões, críticas, comentários Fiquem à vontade pra deixar aqui embaixo Vocês estão em casa Todo mundo aí que tá acompanhando Tá ligado Beleza galera? Então a moral de hoje é essa Nem só de câmera vive o homem no cinema Não se esqueçam dessa Beleza galera? Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações É muito importante galera Pra gente Pra gente continuar produzindo Esse conteúdo aí Com todo o carinho do mundo pra vocês Beleza? Eu sou o Rod Kaui Me segue no Instagram Arroba Rod Kaui Pra ficar ligado em todas as novidades E é isso Fui Até o próximo vídeo E é isso 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 E é isso